O Jô quis a morte, a rá rá, a morte do Jô... Não teve nada disso. Não fossem a barra, não vão por aí. Eu sei que é Natal, eu sei que ninguém tem assunto, eu sei que fim de ano falta assunto pras pessoas e resolveram criar uma confusão em cima disso. Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada, meu Deus do céu. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A D.K. fez uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçou dela. A D.K. fez um filme que foi um fracasso de público, um fracasso de crítica na Netflix. Eu não estou aqui dando minha opinião, não, porque eu não vi o filme, mas estou dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela. Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, de comediantes, dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável. A minha piada dizendo que, ai, que difícil entrevistar a D.K., desculpa, não tem nada de humilhante, não tem nada de agressivo, não tem nada, nada, mas absolutamente nada. O que tem é um acúmulo de um monte de coisa. E ninguém sabia que a D.K. estava nesse poço para explodir. Não é que a D.K. falou que está deprimida e eu fiz piada. Não é que a D.K. está no hospital e eu fiz piada. Não, a D.K. está se vestindo de balão e indo na festa dela. E essa é a pessoa, ela é uma comediante, ela brinca, ela sacaneia. E assim é, a gente sacaneia os outros, a gente sacaneia as pessoas.